Mato Grosso do Sul encerrou o março com mais contratações do que demissões, segundo os dados do Cajete. Quem tem mais informações pra gente agora é a Giovana Dalsaker. Mesmo com decretos e medidas restritivas, a economia de Mato Grosso do Sul continua forte gerando empregos. Pelo menos é o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Segundo o Cajete, em março foram gerados 5.152 novos empregos em Mato Grosso do Sul, o que leva para mais de 15 mil vagas no primeiro trimestre de 2021. Foram 3.666 em janeiro e 7.032 novas vagas em fevereiro. O saldo destes três primeiros meses de 2021 é maior que o dobro do total apurado no primeiro trimestre de 2020, quando foram criados 7.548 novos empregos. Os setores que mais geraram novas vagas foram serviços, comércio e agropecuária. Com relação aos municípios, Tanto Grande apresentou o melhor resultado na geração de vagas, seguida de Dourados, Três Lagoas e Chapadão do Sul.